Oi, Fubazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, olha o frio que tá na minha cidade, olha lá! Tô de brusa de novo, de tão frio que tá. Vocês não imaginam o frio. E ficou chovendo até ontem. Dizem que tá com as previsões de chuva ainda, não tenho certeza. Tá uma anarquia esse negócio. São Pedro não sabe se chove, se faz calor, se faz frio, se faz vento, se cai neve. Só farta neve, que é só isso que tá fartando. Nós entrando em novembro e ainda tá desse jeito chovendo. Tô indo lá no correio agora, eu vou buscar os negócios da China que chegou pra eu poder mostrar pra vocês pra poder fazer vídeo, né? Mas antes eu tenho que levar o carro pra lavar. Olha a situação que tá esse carro, gente. Olha a cor, olha a barra do carro, tá porco. Tá parecendo um carro de fazendeiro. Só me farta meu dinheiro do fazendeiro, né, querida? Eu tô aceitando se tiver um fazendeiro que iria fazer parte da minha vida também. Fazendeiro rico, querida. Porque como que a gente... Nossa, eu não consegui passar aqui. Viu, eu sou barbeiro, eu não consigo. Verdade, mas de jeito nenhum. Tinha um carro muito perto do outro ali, eu não ia conseguir passar no meio, olha aqui. Obrigado, viu? Jamais eu ia conseguir passar no meio. Imagine. No segundo dia do carro eu já arranquei a queixada do carro, vocês lembram? E o que que eu tava falando mesmo? Vou levar o carro pra lavar e depois vou no correio pegar os negócios pra poder abrir pra vocês pra mostrar, fubá. Né, hoje eu tô com o dia cheio, já tive que editar vídeo. Olha o negócio não para, aqui tá molengo. Então uma coisa ajuda a outra. Vocês me estime, vocês me ajudem. Se inscreva no canal também, fubá. É muito importante que vocês se inscrevam. Eu vou ficar longa e feliz em se inscrever, viu? Não seja coração peludo, pelo amor de Deus. Quem já tiver inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai te deixar mais vídeo no celular de vocês. Aperte sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que, vamos que, já que eu abro as coisas. Pera aí, não vai pular o vídeo não. Antes disso, tem que passar na manha ali, fazer uma marmitinha pra pegar comida. Tô muito apurado demais pra tá cozinhando hoje. Não tem tempo. A mãe não tá ali agora. A mãe saiu, sei lá onde que a mãe foi. Mas falou que eu posso pegar comida. Falei, ah, então eu vou. Já que oferecer, eu vou. Se não oferecesse, eu pedi. Olha quem tá aqui na frente esperando. Oi. Você tá boa? Não pule mim que você tá suja. Não pule. Não é porque eu tô de chinelo de dedo que eu tô por baixo. Pera aí, não pule. Não pule, não pule. Não pule, não pule. Eu já dou uns beijinhos, não sei. Espera aí. Bonitinha. Tá com ciúme no revoada. Não pule de mim. Bom, barriga cheia é pé na areia, né? Acabei comendo aqui na mãe mesmo. Eu ia fazer a marmita. Mãe falei assim, ah, vou comer. Por quê? Pelo menos a gente faz um vídeo com a barriga cheia, né? Não fica com aquela cara de delinquente juvenil com fome. Agora eu vou lá no correio. Pegar os negócios que chegou da China. E tem que levar lá o carro pra lavar o bendito do carro. Que tá cheirando ruim até. Os bancos do meu carro tá com cheiro de chulé de teta. Vamos lá no correio, então. Pronto, gente do céu. Peguei a pacoteira lá já. Agora é só ir lá abrir pra vocês. A sorte que vocês acompanham eu, gente. Vocês são fortes. Vocês são resistentes. Vocês me acompanham na minha tristeza. Na minha correria. Na minha penúria. Na minha empreitada. Vocês são um anjo da minha vida. Na hora que eu entreguei o carro lá pro homem. Que eu dei a chave na mão dele. Chegou da tremedeira na mão do homem. Na hora que ele oiou pra cor do carro. Oiou pra mim. Oiou pra cor do carro. Acho que ele queria desistir. Na hora que ele oiou pra mim direito. Eu já tava... Tchau, moço. Depois eu vim. Vim correndo. Porque começou a chover de novo. Vocês acreditam? Desci num piálo na ladeira. Num piálo, num piálo. Aquela cachorrada latina. Eu correndo. Cachorrada latina. Eu correndo. Gato passando. Eu correndo. A chuva cair no meu lobo. Ai. A sorte que eu cheguei aqui em casa. E de chuva não para nada. Limpo, né? Ah, não dá, gente. Não dá. Eu até limpo o carro. Eu comprei os negócios da China. Que vocês sabem que eu limpo o carro. Que é pra ajudar, né? Mas chega uma hora que não tem jeito. Eu tenho que chamar um profissional. É igual aqui em casa. Eu vou benzeno, benzeno, benzeno. Só vou limpando com o padre praça. Chega uma hora que a casa tá numa situação. Que eu tenho que chamar um profissional. Nem que ela saia falando mar de mim depois. E tem faxideira. Que é assim, né? Tinha um Alain Sorocaba. Que era louca pra falar mar de patrão. Comentava que o nós não adorava saber. Bom, tá aqui a pacoteira. Pobá do céu. Tem vários aqui. Vou abrir então pra eu mostrar pra vocês o que eu peguei lá no correio. E daí já é um vídeo a mais, né? Que tem as coisas de testar daí pra vocês. Vamos ver aqui o que veio esse. Ai, comi um chocolate tão gostoso agora. Tô com sabor de chocolate na minha vida. Que que é isso? Gente, eu não comprei isso. Nossa, o que que é isso? Meu Deus. Ah, não. Esse aqui não fui eu que comprei mesmo. Isso aqui é da caixa postal. Ai, quem será que mandou? Não tem como saber. Ah, agora... Deixa eu aproveitar e já mostrar pra vocês também, pobá. Alguém mandou na caixa postal e veio por esses pacotinhos da China aqui, ó. Deixa eu ver o que que é. Ai, que finíssimo. Gente, é um brinco. Olha lá. Que chique. Olha que bonito. Mas como que eu vou colocar? Não tem orelha furada? A única coisa que é furada na minha vida é minha carteira. Que não para dinheiro lá dentro. Ai, que chique. Adorei o brinco, gente. Eu vou estar até de furar a orelha, só não furo porque dói. Imagine eu. Olha, que nem uma cigana, querida. Leio mão, leio pé, leio língua de gente fofoqueira. E leio prato de comida se vier carne. Colocar de bordo aqui. Ai, louco que bonito. Eu tenho que já achar o jeito de usar. Quando eu vou usar, meu Deus do céu? Alguém que mandou pra mim, que eu não sei o nome. Um beijo, viu? Obrigado pelo carinho. Adorei o presente. Ai, gostei do barulho também que faz. Agora sim a pacoteira. Vamos ver aqui o que isso aqui primeiro. Pera aí, fubá. Tem um grandão ali. Olha. Calma que eu já mostro esse. Não sai do canal. Deixa eu abrir esse pra nós saber o que se trata. Será que é isso? Não lembro de ter comprado isso. Pera lá. Nossa. Tá duro de sair. Ai, esse aqui eu comprei sim. É uma espuma de limpa-dente. Disque. Disque, gente do céu. Você limpa o dente com isso aqui, o dente fica branquinho. Mas no ato da compra, passou, escumou, você vai ficar que nem um cachorro louco com uma espuma caindo na boca. Mas diz que limpa o dente de forma instantânea. Quer dizer, você que tem o dente amarelo de tanto fumar, tá até laranjado, de tanto beber café por cima. Se garra café, se garra café, se garra café e daí esquece de escovar o dente, esqueça que resolve o seu problema. Não sei se vai dar certo comigo, porque o meu dente já é branco, né? Mas não sei, fubá. Nem que seja pra eu passar uma semana mastigando fumo, que é pra barelar o dente pra poder testar pra vocês. Imagina, eu que nem uma lhama mastigando fumo. Se vocês quiserem que eu teste esse, arrasa aí, fubá, que eu posso testar se vocês quiserem. Lembrando que o link dessas coisas tá tudo aqui embaixo, viu? Pra vocês verem preço e se vocês decidem comprar antes de eu testar, compra com o meu link que você ajuda a cadela aqui a trazer mais coisa da China pra vocês. Vamos pro próximo. O que será isso aqui? Gente, essas coisas da China, o frete ficou tão caro, né? Antigamente era tão baratinho. Não sei o que aconteceu. O frete tá de pular pra cima. Então, às vezes, o produto é barato, mas o frete não tá compensando. E eu tô tentando colocar link barato aqui pra vocês. Mas tem hora que, né, a vida não ajuda. O que que é isso? Ai, meu Deus! Esse daqui. Ai! Esse aqui eu só vou testar se vocês merecem. Vocês não tão merecendo ainda. É um kit. Deixa eu abrir certinho aqui, ó. É um kit de cera de tirapelo. Olha lá, ó. Vem as cera pra gente derreter. Vem os copinhos. Parece aqueles copinhos de ketchup lá do McDonald's. E vem os abençoados dos negócios que você põe na cera aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha lá, ó. Parece só a chupetinha. Daí, fubá, você pega esse daqui. Você passa na cera, que já vai estar esquentada aqui. Você põe no buraco da orelha. Espera secar e tum! Ai, meu Deus! Eu tenho muita coisa aqui na orelha. Muito pelo na orelha. Então eu comprei esse aqui pra testar. Só que agora eu tô indo lá na Gorete. Quem me persegue lá no Instagram viu que eu fui na Gorete arrancar os pelos. Daí, não sei. Só levo pra Gorete tirar pra mim. Não sei. Se vocês quiserem que eu teste, vocês falem, fubá. Mas só se vocês merecem. Porque esse dói. Ele serve pra tirar pelo da orelha. Você pode encher de cera e tirar o pelo do nariz. Olha, qualquer buraco que tiver pelo no seu corpo, você põe lá, espera um pouco e puxa. Não vou entrar em detalhes, né, querido? Porque esse aqui é um canal de família. É sim, fubá. É um canal louco de família. Mas, ó, se vocês quiserem que eu teste, esse aqui é só se vocês forem muito bonzinhos e fazer o canal crescer. Eu não mereço passar dor desse jeito. Deixa eu até guardar aqui. Esse aqui eu só vou testar o dia que você estiver merecendo mesmo. Deixa eu guardar. Ai, que a gente vai ficando velho e vai sair uma peleira pro meio do corpo. Não sei o que significa isso. É pelo nas costas, é pelo na nuca. O pelo do nariz parece que quer encontrar com o pelo do zóio. Daí sai um pelo da orelha dando tchau pra outra orelha. Ah, e o do cabelo caindo aqui, senhor. Olha lá, as entradas. Tá quase encontrando a entrada com a saída já. Imploro pra vocês, se tiver alguma empresa aí que coloca cabelo em youtuber, põe no meu. Quero ficar cabeludo. Quero ser confundido com a criança cabeluda de Sorocaba. Lembra? Não tinha uma criança assim? Por favor, empresas, escuta o crabor meu. Deixa eu fechar aqui. Esse aqui é só os canais crescerem bastante. Se crescer de gavar, não vou arrancar pelo pra vocês verem, não. Ai, imagina a dor que eu já vou passar. Vamos ver esse aqui, o que que veio? Pera lá. Toma que seja uma coisa boa, fubá. Uma coisa fácil de pesar, que não doa. Pera aí. Puxar aqui. Ai, aqui tem dois pacotes. Vou abrir esse aqui primeiro, depois eu pego o grandão ali. Que será, não? Eu peço essas coisas, porque eu nem lembro. Meu Deus, o que que é isso? Eu não pedi isso. Ah, não! Não, eu acho que eu pedi sim. Se for o que eu tô pensando que é, fubá. Eu vou ter que abrir, pra ter certeza. Ó, esse tá lacradinho. Deixa eu ver aqui. Só pra especular, pra ter certeza do que é que eu ia falar pra vocês. Vamos ver se é mesmo. Pera lá. Ai, é, fubá. Essa aqui é uma base. É uma base fortíssima. Não sei se é base ou corretiva. É uma coisa assim. Que ela é branca. Ó, é branca mesmo. Ai, não vou tirar agora pra vocês verem. Mas ela é branca. Branca, branca, branca. E daí, fubá, você passa da pele e ela se ajusta a qualquer tom de pele. Sai tudo quanto é mancha, olheira, pinta, pano branco, mancha de gravidez. Sai tudo, fubá. Mancha de gravidez é pano, que a turma fala, né? Aquela mulher que ganha criança fica com pano na cara. Sai também. E daí a gente passa com esse daqui. Ele vem com a esponjinha. Como que tira a esponjinha, será? Eu não sei. Mas ela vem com a esponjinha própria de passar. Não pode passar com outra disque. Se vocês quiserem que eu teste essa, fubá. Vocês... Arrasa aí que eu teste pra vocês. Deixa eu ver se é cheiroso, pelo menos. É cheiroso, fubá. É cheiroso. Se não funcionar na cara, você pode passar no sovaco. É louco de cheiroso. Esse aqui eu tô querendo testar. Eu vi a chinesa passando e eu fiquei indescritível a hora que eu vi. Vocês sabem que chinês não mente pra gente, né? Vamos... O que será que é isso aqui? Isso aqui é o próximo, é o último. O derradeiro. Pera aí. O que será que é? Ai! Esse aqui eu tava muito querendo. Meu Deus. Gente do céu. Nossa, mas é pequenininho. Pensei que era maior. Esse daqui é um kit de fazer comidinha. Eu sempre vi isso daqui no canal Japão Nosso de Cada Dia. É o meu canal favorito. Eu adoro eles. E eles sempre tem umas comidinhas lá que eles fazem. Olha lá. Isso aqui é um sushizinho, ó. E sempre vi isso a zene. Eu adoro quando eles fazem as comidinhas lá. E daí eu vi na Aliexpress. Eu falei assim, ah, vou comprar, né? Pra fazer sushizinho pra vocês aqui. E daí se for bom, vocês podem encomendar pra criança dos seis fazer na casa. Porque é tudo facinho de fazer, fubá. O link tá aqui embaixo. Tem vários sushizinhos. Mas se vocês quiserem esperar eu testar, vocês esperem. Que eu tô louco pra testar esse daqui, fubá. Se vocês quiserem que eu teste, vocês arrasem aí que eu vou testar pra vocês. Nossa, que delícia. Será que tem gosto de sushi? Eu acho que não. Nossa, veio escrito tudo em japonês. E agora? Como que faz, Jesus? Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. O link de tudo tá aqui embaixo. Só se eu dar uma olhada lá pra vocês verem do que se trata, preço, todas as coisas. E traga mais gente pro canal, eu vou ficar louco de feliz se vocês trazerem gente pro canal. Tô tão precisando que venha mais gente pro canal, de verdade mesmo. Que embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada, boba. Assim como quem não quer nada. Fuce, fuce e refuce. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você esteja comprando as coisas da China, nunca veio. Você tá, ué? O que que tá acontecendo? Sorria. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.